O meu camarote O que a gente quer? Por quê? E pega fogo cabaré Hoje a mulherada tá noidinha pra beber Que pode abastecer, que pode abastecer E bota a pulseirinha que é pro segurança ver Que pode abastecer, que pode abastecer Hoje eu tô pagando camarote tá lotado Tá cheio de gatinho, tem solteiro e tem casado Depois da bagaceira nós vamos tirar o ré Vamos curar essa cana uma cama de motel O meu camarote tá lotado de mulher Tá lotado de mulher, tá lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo cabaré Eu disse que meu camarote tá lotado de mulher Tá lotado de mulher, tá lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo cabaré Mas olha que meu camarote tá lotado de mulher Tá lotado de mulher, tá lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo cabaré Hoje a mulherada tá lotado de mulher Tá lotado de mulher, tá lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo cabaré E pode abar de ser, e pode abar de ser E bota assim, por segurança eu vejo E pode abar de ser, e pode abar de ser Hoje eu tô pagando camarote pra lotado Cheio de gatinho, de ser, e tem casado Depois da bagaceira nós vamos tirar o vé Vamos curar essa canoa, tamo de motel O meu camarote tá lotado de mulher Tá lotado de mulher, tá lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo cabaré O meu camarote tá lotado de mulher Tá lotado de mulher, tá lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo cabaré Eu sou a Bajolanda, 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 Salvo Roseira ao vivo E dali meu rao da batera E naço de um acordeão O FEDOCHOTE DO BRASIL O FEDOCHOTE DO BRASIL Seba da nação, porrozeiro ao vivo E naço do acordeão Uh, 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 roda mamãe FT, DIVULGAÇÕES O FEDOCHOTE DO BRASIL O FEDOCHOTE DO BRASIL O FEDOCHOTE DO BRASIL Olha que eu botei uma banda pra tocar Forra de homem não precisa de perua Swing que tem nome Tem que ter swing que o sorriso é dançado Tem que ter balanço pras manas copiar Eu botei uma banda pra tocar Forra de homem não precisa de perua Suing que tem nome Tem que ter swing que o sorriso é dançado Tem que ter balanço pras bandas copiar Eu toco forra do jeito que Luís deixou Forra tem que ser pé duro e o povo complicou Eu tô com barra do jeito que Luiz deixou, barra tem que ser peduro, e o povo não brinca Eu tô com barra do jeito que Luiz deixou, barra tem que ser peduro, e o povo não brinca Você é a pegada mais gostosa do Brasil, bota a dor, tá vindo e cê é da onda, bota a era Chegando mais um Ao Vivo, a gente conversou, cê vai dar uma ação pro Rogério Ao Vivo, a rocha mamãe FP Divulgações Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado em raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado em raparigueiro A minha fama agora aumentou, e eu sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, doze dias do meu, dá por barriga Doutorzinho e todo, todo arrumado, sapato e do meu lado, sou doutorzinho Aonde eu chego tem a rua Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 E eu sou conhecido como filho de doutorzinho Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado em raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado em raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, doze dias do meu, dá por barriga Doutorzinho e todo arrumado, sapato e do meu lado, sou doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho E eu sou conhecido como filho de paparzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho E eu sou conhecido como filho de paparzinho Olha, mamãe FT Divulgações E o Cepa da Nação Corroseira E o nome dele é Raul da Batera Segura o meu Raul da Batera Vivo e Cepa da Nação Corroseira Abraçando aí nosso amigo Viu pra trás Sai da galera da Lóis Gilbrais Abraço Uh, uh, uh Arrocha, mamãe FT Divulgações Mas olha a banda quando é boa Não precisa falar nada Os paredão tá tocando E a banda sonigada Pegada do rapo É diferente, é de primeira menina Tocam a raízes de falar besteira A banda quando é boa Não precisa falar nada Tocam a raízes de falar besteira 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 Vai dar um show É de primeira menina Toque forró e deixe de falar besteira A banda quando é boada precisa falar nada Os paredes não tá tocando e tá mandando É sonhada, pegada do toinho É diferente, é de primeira menina Toque forró e deixe de falar besteira Toque forró, toque forró Toque forró e toque que essa vale é show Toque forró que o povo quer dançar Vai dar um show e toque, toque Toque forró, toque forró e toque que essa vale é show Toque forró que o povo quer dançar Pode avisar que o Tom vai dar um show Isso é Raul da Bateria O melhor chote do Brasil Bora meu patrão Carlinho Son Abraçou Bora meu Raul da Bateria Olha aqui um litro de uísque Eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje tá vazejada pra enrolar o desfateiro E o paredão na pista hoje é a barra do radeiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje tá vazejada pra enrolar o desfateiro E o paredão na pista hoje é a barra do radeiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Tem que botar a cela no barro Que o vaqueiro quer correr Quer correr O santoneiro puxa o paredão na pista hoje é o paredão na pista hoje é o paredão na pista hoje é a barra do radeiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje tá vazejada pra enrolar o desfateiro O paredão na pista hoje é o paredão na pista hoje é a barra do radeiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje tá vazejada pra enrolar o desfateiro O paredão na pista hoje é a barra do radeiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr O santoneiro puxa o paredão Que o vaqueiro quer dançar Até o dia variar Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr, saboneiro, mocha o bolo e o vapeiro quer dançar Até o dia eu faria É rico, cd, gravando tudo ao vivo Assistência técnica, carlinho, som Obrigado, gente Bora, meu patrão, negro do bairro Chagra, senhora, galera de cachoeira da pasta Conte forró Vamos embora, meu patrão E essa abraçada, nosso amigo Rony Aí, o São João dos Acres e o General Sampaio O homem da cerveja mais velado do Brasil A rocha, mamãe FP Divulgações Olha aqui o paredão ligado com a linha de cerveja Pois é, dançando o sol, tá só na minha mesa O paredão ligado com a linha de cerveja Pois é, dançando o sol, tá só na minha mesa Eu sou vaqueiro Tô estourado, na minha fazenda Mais de um bilhão ligado Eu sou vaqueiro Já tô estourado, na minha fazenda Mais de um bilhão ligado Tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Tá, tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Vai, se bora, é da pegada mais gostosa do Brasil Alô, meu patrão Ronha Aí, o São João dos Acres e o General Sampaio O homem da cerveja mais velado do Brasil Olha o paredão ligado com a linha de cerveja Pois é, dançando o sol, tá só na minha mesa O paredão ligado com a linha de cerveja Pois é, dançando o sol, tá só na minha mesa Eu sou vaqueiro Tô estourado, na minha fazenda Mais de um bilhão ligado Eu sou vaqueiro Já tô estourado, na minha fazenda Mais de um bilhão ligado Tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi E serra outra batera ao vivo Segura meu Raul da batera ao vivo Serba da lação porrozeira Uh, uh, arroja mamãe FT, divulgações Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E eu lhe faz rolar briga Quando eu chego lá em casa E por essa briga eu chego por pertinho dela Chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela O nome dele é Inácio no acordeão Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Ela não larga eu E eu não largo ela Sei que eu não valho nada Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chego lá em casa Depois da briga eu chego por pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Seba da Lação com você Gravando tudo ao vivo Henrique Cedeiro Assisteça, Zequina Carlinho Som Obrigado E olha o swing do Raul Batera E puxa o Tom Inácio do Acordeão Uh, uh, olha a mamãe FT Divulgações Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você tá arrumando o que ele revirou E esse sentimento pendente Quem insiste vai gostar da minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Isso é batalha E esse sentimento pendente Quem insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Italiana, São Paulo e Inácio Batalha, São Paulo e Rosera O melhor sorte do Brasil Olha o sucesso Batalha, São Paulo e Rosera, Vivo Alô, zão pra galera de Lagoa, de David, da Tira Alô, meu patrônico, moda Alô, Bergui, aquele cheiro Uh, uh, a rocha, mamãe FT, Divulgações O tempo todo a chave está em tuas mãos Vai entrar e sai quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi a minha vida A pior inquilina Você foi a minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave está em tuas mãos Pra entrar e sai quando quiser E fazer o que der e vier Você foi a minha vida Você foi a minha vida A pior inquilina Você foi a minha vida A pior inquilina Você foi a minha vida A pior inquilina Você foi a minha vida Você foi a minha vida A pior inquilina Você foi a minha vida Enrique e cedece pra quando é tudo Oh, potência Fora meu Raul da Batera O gordinho mais sexe do Brasil Uh, uh, uh A rocha, mamãe FT Divulgações Mas olha que boca gostosa Tem gosto de moranguinho Seu beijão tem fé Com bem na quarta sede Que boca gostosa Tem gosto de moranguinho Seu beijão tem fé Com bem na quarta sede Além do seu corpo A sua boca O seu cheiro As noites de amor Que acabou ligeiro Não tem coisa mais linda Que os seus cabelos Além do seu corpo A sua boca O seu cheiro As noites de amor Que acabou ligeiro Não tem coisa mais linda Que os seus cabelos Se você fosse bonito Era a mais linda do mundo Não precisava joia Nem usar perfume Você me conquistou Com o seu lindo olhar Minha vaqueira linda Eu quero te amar Se você fosse bonito Era a mais linda do mundo Não precisava joia Nem usar perfume Você me conquistou Com o seu lindo olhar Minha menina linda Eu quero te amar Minha vaqueira linda Eu quero te amar Minha vaqueira linda Eu quero te amar Eu disse Mas olha que boca gostosa tem gosto de moranguinho O seu beijão é perfeito, comendo a quarta série de rio Que boca gostosa tem gosto de moranguinho O seu beijão é perfeito, comendo a quarta série de rio Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As doites de amor que acabou de ver Não tem coisa mais linda que o seu cabelo Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As doites de amor que acabou de ver Não tem coisa mais linda que o seu cabelo Se você fosse poder, era a mais linda do mundo Não precisava joia nem usar perfume Até você me conquistou com o seu lindona Minha vaqueira linda, eu quero te amar Se você fosse poder, era a mais linda do mundo Não precisava joia nem usar perfume Você me conquistou com o seu lindona Minha vaqueira linda, eu quero te amar 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 Seba da nação por você É o melhor chote do Brasil Abraçando a minha galerinha de Transval Agora tu abraçou Vai da PT vai dar 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 Olha o swing do Raul Olha mamãe FM Divulgações Foi pro barico muito louca, afim de se mover Só tem 17 anos, olha o que vai acontecer Foi pro barico muito louca, afim de se mover Só tem 17 anos, olha o que vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar, PT, vai dar A sonfona mais querida do meu Brasil E nasceu da cordeira E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos e olha o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos e olha o que vai acontecer Vai dar, PT, vai dar 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 A minha nação corrompera ao vivo Em клéupera ao vivo Em cléupera no vivo Olha o sucesso Vai dar, A são formos Náufimov E dá na sua fome, na sua cordeão O mais querido da região E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando um dia nos lagrar Mas eu fiquei sabendo Que ele tá dizendo que vai me matar Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranja e chuto você todinho E você gostou Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranja e chuto você todinho E você gostou Uh, uh, olha a mamãe FD Divulgações Tá ali na baterra, uh E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando um dia nos lagrar Mas eu fiquei sabendo Mas eu fiquei sabendo Que ele tá dizendo que vai me matar Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranja e chuto você todinha E você gostou Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranja e chuto você todinha E você gostou Henrique C.10 gravando tudo Oh, mora Isso é mais da nação torreira O melhor chute do Brasil Da linação com o minasco acordeon Uh, uh, arroja mamãe FT Divulgações Eu troquei meu carro no bote Sério que o bicho é forte Todo mundo aceita entender Minha mulher mandou de ver Troquei meu carro no bote Sério que o bicho é forte Todo mundo aceita entender Minha mulher mandou de ver Devolvo não, devolvo não O bote é conselheiro É bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bote é conselheiro É sucesso, por não É meu amigo em Deus Você bebo não, bebo não, bebo não, bebo Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer E desce, desce E tem que respeitar E bebe, bebe E as novinhas vão fazer E desce, desce E tem que respeitar Eu troquei meu carro no bote, disseram que o beija só Todo mundo tá sem entender que a mulher com todo é feito Devolvo não, devolvo não O forte é conselheiro, é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O forte é conselheiro, é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O forte é conselheiro, é sucesso comum Pode não, então você bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer E desce, desce E tem que respeitar Bebe, bebe E as novinhas vão fazer E desce, desce E tem que respeitar Madaração borroseira O melhor sorte do Brasil Alguivação Uhul, arrocha mamãe FP Divulgações Me desculpe, vi a vida esse jeito Me perdoe o traje meio maloquei De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus que foi, jogou fora o que é Olha o swing do Raul E dá-lhe na batera, ele é 10 Olha a sua punha do Inácio da Cordeão A mais potente da região Me desculpando a ousadia Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje meio maloquei De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que desfidou e jogou fora o biché Olha o Henrique Cedeus gravando tudo Carlinhosson auxiliando Ele é mil Bora meu hall da matéria, esse é o vivo E essa vai pra galera de Logratouro Alô meu patrão Chico Doente Alô seu Gerardo, alô seu João Bosco Solta a galera forrozeira do Brasil Uh! 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 Arroja mamãe FT Divulgações Menina linda Menina linda Não sei viver Não sei viver Não sei viver Sem o teu amor Sem o teu amor Longe de você Longe de você Longe de você Naquele dia Naquele dia Que você se for, que o nosso amor, ficou pra depois Meu bem, meu bem, não sei viver, sem o teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver, sem o teu amor, longe de você Essa é a melhor pegada do Brasil, e nasce de um acordeão Um pedaixote do Brasil, fora meu Raul da Patera, com o gordinho mais sério no Brasil Menina, linda, não sei viver, sem o teu amor, longe de você Aquele dia, que você se for, que o nosso amor, ficou pra depois Meu bem, meu bem, não sei viver, sem o teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver, sem o teu amor, longe de você Seba da nação por você, ao vivo A sanfona é a mais gostosa do Brasil E nasce de um acordeão A sanfona é a mais gostosa do Brasil O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Eu lembro teu rosto, teu jeito e o teu olhar Quando estou entre os braços, teu calor Me é que se me encove o teu amor Me faz ver um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segurança me exate muito mais Descobri um amor Que eu não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Eu lembro teu rosto, teu jeito e o teu olhar Quando estou entre os braços e o calor Me aquece e me envolve teu amor Me faz ver um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você no meu coração Me sinto feliz quando estou ao seu lado Só você me transmite amor e paz Segurança me exate muito mais Descobri um amor Que eu não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Eu não encontrei Jamais Uh, uh, uh Rocha mamãe FP Divulgações Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Badalação forrozeira E nasce do acordeão Ao vivo pra você Eita coisa boa E vamos voltar ao passado Com a minha badalação forrozeira Recordar viver Feliz Feliz Uh, uh Uh, uh Arrocha mamãe FP Divulgações Sem você eu não viria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes Quantas vezes eu te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Me vem que eu te quero Amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo Não me pôs O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer A sanfonia mais gostosa do meu Brasil A do Inácio da Cordeão A da nação forrozeira O melhor chute da região E da nação forrozeira E da nação forrozeira Uh, uh Sem você eu não viria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes eu te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais E da nação forrozeira E da nação forrozeira E sei que eu te quero Amor Eu sempre fui e sou Do seu verdadeiro amor Do seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo Não me pôs O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Amor 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 Bora deu gordinha, encerra outra matéria, o melhor chute do Brasil Uh, uh, arrancha mamãe FT Divulgações Um, uh, arrancha mamãe Um, uh, arrancha mamãe Um, uh, arrancha mamãe Um, uh, arrancha mamãe FT Divulgações Um, uh, arrancha mamãe Um, uh, arrancha mamãe Arrocha a mamãe FT Divulgações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos embora, vivo! A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 VENHA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMOS A CIDADE NO BRASIL Nesse pole não é mole, todo mundo aqui se tope com o seu resculingar Estamponeiro que não toca o resulengo, quando o pai do reino lengo, bota pra improvisar Improva, improvisa, Inácio! Batalação corroseira do meio, ação, João do Mundo! Uh, uh, arroja, mamãe! FB Divulgações E o pagode é pente, é farró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resulengo nesse pole não é mole, todo mundo aqui se tope com o seu resulingar Estamponeiro que não toca o resulengo, quando o pai do reino lengo, bota pra improvisar E bora a minha bagalação corroseira Uh, uh, arroja, mamãe! FB Divulgações O nome dele é Inácio do Aguardião, e bora a minha são forroseira ao vivo Uh! Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que vem aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e cantor E te levar pra casa, e ficar tão perto assim da sua comida Beija lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se abaixando por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Uh! Isso é Raul da Matéria ao vivo E essa vai pra galera de Valgador Alô, seu João Mons, com a Alô Dura Matéria ao vivo Se um abraço Uh! Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que vem aqui? Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar com um perto assim da sua boca e não poder Me deixa lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Eu não quero que você me chamar Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Vamos sim, vamos lá Essa pegada mais gostosa do Brasil Vai dar lação forrozeira Pintar-se da guardião Uh, uh, arrocha mamãe FT Divulgações Tchau, tchau